E aí MecabSol aqui é o Sil, sejam bem-vindos a mais um vídeo pois é desta vez WWE 2K16 mais um episódio da nossa série favorita no canal MecabSol, Domingo Épico, espero que tenham um bom domingo a começar aqui com este episódio de WWE, logo à tarde, às três horas vai ser um competitivo, um vídeo extra especial, por isso não percas também para te divertires abacando-se com os malucos todos em um competitivo de CS Agora vamos nos concentrar aqui no nosso episódio O grande combate chegou amigos, se vocês têm acompanhado esta série sabem que este combate, o Sil se quer ganhar muito Quer ganhar muito porquê? Porque já perdi com o Calixto na última vez que contei com ele, no último episódio é verdade, e por isso quero uma Revengezinha, Mad Facts Por outro lado, também quero acabar com este rival, né? Eu quero que o Calixto deixe de ser o meu rival para que eu possa desafiar Finn Balor Há semanas agora, esta rivalrie está brumando e no P-Per-View de hoje esta rivalrie vai vir a frente Sim, bem-vindo Orlando O próximo contato está preparado por Lucho fazendo o caminho para o ringue representando os luchos de lucha da cidade de Mexico em T-City em T-City com 170lb Calixto Oh yeah! Trampolin Power! Haha! Memarecãns! Vamos ver se vocês conseguem desta vez virar o Euclisto! E aproximando a chuva, do Portugal, a Navey Nia! Oh yeah! Estamos indo para um abraço hoje! Ambos estes superestars estão prontos e prontos para ir! Não serão surpresos se o seu dedo atingirá-lo! Vamos ver se temos um episódio de um combate ou dois, mas também se for só de um combate. Hoje temos outro vídeo extra, épico. Vamos ver quanto tempo é que vai durar. E aí está a palma! Esta batalha já começou e você pode garantir que estes estão prontos para ir para o Lord. O vencedor desta vez vai fazer um destaque que todos vão ouvir. Vamos de lado a lado a lado aqui! Olha aí meu, que eu já tenho bateria do comando! Ai o sacanel! Ele sabe fazer-se muito bem sempre destas cenas! Vi um grego no último episódio e depois não dá para fazer nada! Oh! Você viu a parte de trás disso? Eu sou o velho da grandalhão, amigos! Bem, infelizmente o corpo não absorveu muito de ataque até este ponto! Olha aqui! Para o leves! Para o leves! Um bocado lento! Mas a safara... Eu já estou muito melhor! Oh my god! Outra vez! Eu não tenho a harina, mas eu sou o largo de você mesmo! E exército... Sério? Seus! Que isto? Roman? Isto aqui tem uma espécie... Para fazer coberna! A defesa inovativa é diferente de qualquer coisa que eu vi em anos. E não apenas os executivos que não haviam sido visto ou derrubado, mas ele não tem. Estava olhando para a esquerda e para a direita. Agora não carrego. Bora, 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 por favor, Silvio! Anda de lá, vai! Sai daqui, já que é forte isto que estás. Já estou forte! Por que é que ele tem que se safar sempre? Isto é que eu não percebo. Eu não consigo fazer truque nenhum, meu. O que é que ele se safa sempre, amigos? Vai ver o meu trecho que eu já estou forte de lá. Ah, é daqui à primeira. Sobe lá, sobe lá, sobe lá a cena do... Bora, vai é tempo? Toma lá disto! Meu Deus, é nova foda. Toma lá disto! Levas aqui com 100 e tal quilos em cima que tem nas bases. Oh, meu Deus! Este cara te lembra de mim, ou o que? Ai, ele é uma badaninha, meu. Olha para aí! O que lixo vai me dar a carne do canasta? Já não tenho outra vez sendo para safar. Oh, meu Deus, isto é terrível! É que ele safa-se muitas vezes, amigo. Ele safa-se de muitos truques. Neste 15 minutos, todo mundo que você vê tem um ganho exato! Um grande peço para trás do templo! Venha-me na boca, mano! Come on, Celso! Por favor! Pelos teus inscritos! Vença este combate! E os braços para cima! E o combate continua! Eu amo isto! Agora, agora, agora! Já estou ao vermelho! Já estou ao vermelho! E você não poderia ser mais certo sobre a agilidade de Kalisto! Ele safa-se tudo, amigos! Isto está feito para eu perder! Acreditem que isto está feito para eu perder! Está feito para eu perder, amigos! Não vou ter a mínima hipótese neste combate! Acredite no que eu vos estou a dizer! Não vou ter! Oh! Nem tenho que ser as pessoas a fumar, meu! Como é? Porquê, meu? Olha para isto! Ai, que tarezas! Ai, que medo! Sou fácil! Eita cagada! Meu Deus! Que bom ele! Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou ganhar isto gajo? Olha aqui! Oh! Malena é louca! Ai, rápido! Sobe, por favor, a cena dos safãs! Oh! Porquê que ele tem que safar sempre, amigos? Não, não! Para as vezes... É como eu não consigo fazer um truque de cheesy-ball e só consigo fazer as cenas dos murros ou dos pontapés! Não funciona nada, não! Isto daqui não arde, isto vai ser muito complicado! É porque é estúpido e torna-se estúpido! O jogo não é equilibrado! Não é equilibrado! O jogo não é equilibrado! Pronto! Eu safei-me! Foda-se! Oh! Meu Deus! Já me estou passando! Que injustiça, meu! E um ganho aqui irá um longo caminho e seletirá um desses caras que dizem ser o melhor do jogo! Oh, meu Deus! Oh! Que canaços! Hoje, né? Olha aqui isto! Levanta-te, meu! Oh! Que sanava foca, meu! Oh! Meu Deus! Isso funcionou ainda pior! Ah! Que raiva que isto não dava neste combate, amigo! Esquaseia! Realmente puxando o seu oponente para o limite aqui! Vamos ver cá! E eu que safei, meu! Eu safei, meu! Eu carreguei no tempo certo! Fuck! Mentira, meu! Não! Ai, eu para o pinto! Para o raio que está a parte! Teu sapo, meu! Ai! Que tal lixado! Já fui à segunda! Estive um bocado perco o combate, amigos! Não tenho pontos! Mas é que eu não tenho mesmo pontos! Não tenho! Não tenho! Não dá! Tipo... Eu tenho combate! Já tive combates com o que ele disse! Que... É jogo equilibrado! Este não dá! É aquele jogo que está feito mesmo para eles ganharem! Estive aqui, não há hipóteses, amigos! Calisto! Show-nos um golpe de golpe aqui! Já me safei? Oh! De onde? Ou não! Já tenho aqui, gente! Vai safar! Não! Esperem para ver! Vá lá! Vá lá! Agora tenho 12% amigos! Eu tenho que fazer esta cena! Se não... Fizer esta cena só porque fica feio! Vou ganhar combate! Mas é na China, amigos! Isto está no ar, amigos! Isto não está no easy! Nem no fucking do normal! Percebem? Pois! Esse meu gajo é verdadeir rápido! É verdadeir coisa! É verdadeir coisa! Fuck! Um close line! Vai buscar! Isso não vai ficar! Olha só! Mas é essa treta! Só mas é essa treta! Se ele... Só mas é essa treta que ele vem... Outra vez! Ai, querias! Eu estou tomando um suplex! Ai, querias! Querias! Não come-se! Foda-se! 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 Vai! Já te apanhei-se! Só foi bem! E agora... Olha aqui! Para ti! Uau! Ele está ainda debaixo de tudo a pouco! Para ti! Um! Um! Que bom! Um! Um! Tinha cenas para me safar, nem me apareceu. Ele é mais maluco dessa cabeça. Mas capaz de ganhar és, porque já tens bem a vantagem. Não penso que é assim como estás a pensar. Ai, é uma safa, por favor, já estou farto disto. É que não dá para safar quase nada, amigos. Como ele é boda rápida, os tempos são diferentes dos outros lutadores. Ai, que mentira, o gajo estava a dar para dar pés ao longe. Ai, ia para dar pés na boca. Oh, meu Deus, deixa-me mobilizar-me. Vamos fazer cobre assim, vais? Já estou feito. Está a fazer BDS. A safar continua o BDS. Mas não vai dar para sempre, né? Não vai dar para sempre, amigos. Ele safa sempre. Eu combato tudo. Tinha que me safar o folho em um ataque. Eu não consigo, não consigo. Olha ele tentando usar toda a força e a força que ele pode fazer. Nossa. Ah, por onde é? É, pá. A polícia pode ser apenas 5 minutos. Ele fez isso. Que grande venha. O azul estava cheio. 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 Eu estava que era grande. Consegui-me ver tão bem dos give-ups. Eu perdi por 2 give-ups no último episódio. Porque podia ter feito muito melhor. Não fiz. Mas neste, com uma barra, o é grande, consegui fugir de uma cena web da pequenina. Por web da tempo. E não safa. E não safa. O azul estava cheio e não safa. Ah pá. O azul também não é. Eu sou de carne e osso amigo. Não sou de coisas. Mas há jogos que me deixam... Cego. Pfff. Por amor de Deus. Nem sei se o microfone não está a funcionar. Nem sei se não está. Ah pá, eu já estou por tudo. Eu não quero saber nada disso. Fico chateado. Fico mesmo muito chateado. Fico mesmo muito chateado. Eu posso te assurar. Eu sou o mesmo eu. Eu vou sair lá toda noite. E lutar para o universo do WWE. A única diferença é. Eu não tomo prisioneiros. Eu vou fazer para o topo. Para os meus fãs. E é tudo que há para isso. Já está tudo? Já está despechado? Então vamos lá. Para o arco da barra. Nossa senhora. Bem, vamos lá fazer outro combate. Não é o episódio ideal para fazer outro combate. Não é? Tendo em conta que aquele demorou pouco tempo. Porque ele é uma grande ideia. Não é? Não é? Eu perdi uma anexia. Agora o que é que eu vou fazer? Para voltar para o título de Pocom. Voltar para o título de Pocom. Como se eu andei ao Calixto ganho. Quer ganhar ao fim de bala. Ao fim de bala eu ganho sempre. Por acaso. Ao Calixto é que eu tenho mais dificuldade. Olha eu já nem sei. Já nem sei. Já nem sei. Hashtag. Se eu sou chateado. Se vocês estão comigo. Façam-me uma hashtag. Para vocês ficarem meio contentos. Já não está. Ele já não está. Ok. Mas o que é que eu tenho que fazer? Aqui não se faz nada. Não é amigos? Eu vou voltar com ele agora. Agora vai-me aparecer outro inimigo. Olha. Mudou o campeão. O campeão é o Kevin Owens. Agora está-me a aparecer aqui o... O Finn Balor. Oh my god. E o Kevin Owens não está aqui para eu desafiá-lo. Para eu ir. Estragar o combate. Não dá aqui o Kevin Owens. Eu não sei amigos. Não sei como é que vocês querem que o Silcio chegue ao título. Já deram o título ao Kevin Owens. Eu devo ter de ficar aqui até 2017. Vou ficar aqui na NXT até 2017. Não sei amigos. Digam-me vocês. Por que é que eles também não fazem um sistema de jogo um bocadinho mais simples? Enha meu Deus. O outro era seguido. Os combates eram automáticos. Agora tenho que andar aqui com rivalidades e com merdas. Eu não sei amigos. O que é que vocês acham sobre isto? Quiseram pôr uma cena mas complicaram tudo. Para quê? Com a necessidade temos de fazer quantos? Trezentos combates para ser campeões de NXT? Ia meu Deus. Eu 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 não sei. Sinceramente eu não sei. O que é que eu sou à espera? Eu estou de esperado nisto. Estou de esperado. Nem vou ver intros. Nem vou ver nada. Vamos ver se o pinball era entrar. Nem tenho o som do jogo já. Só para vocês verem como é que eu estou. Estou chateado. Eu acho que é isto. O que é que eu tenho a ganhar? A paz que esta crowd tem para esta superstar é realmente incrível. Apenas escuta-lhe. Se ele não ganha aqui nesta noite eu estou com medo de ver muitas faces desculpas no crowd. Oh, uau 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 uau. Ora vim, este aqui já não tem o título. O que é que me interessa é este? Este é o Gizai comigo. É só mesmo para Gizai comigo. Eu devo ter cara de palhaço. Só posso... Este WWE é de pensar mesmo que eu não tenho mais nada a fazer para me estar a chatear. Este aqui já leva um candidatarião. Já os ataques entram todos e não sei o quê. É, é o NXT. Devia ser a pressão atmosférica do combate. É, devia ser ó. Este... Então já não se defende nenhum. Este não se defende. Este aqui é muito mais fraco que o Kalisto. O Kalisto é Bada Ninja. Defende-se de todos os truques. Oh, este... Leva todos. Agora falhou. Foi uma... Uma deficiência... Uma deficiência... Mental. Situais. Vai ser um episódio um bocadinho diferente dos outros. Dos outros amigos, o Silvio está um bocado chateado e isto... O jogo ainda não me chateou mais. Por isso... Passou um bocadinho diferente. Não, é verdade. Vais contra mim? Vamos lá. Levanta o passo. Vamos lá. Oh, a sensação. O carro é dos futões porque pode lhe dar. Mas ele também... É boi da lente, meu. Este Sano Apokan... É boi da... Um lente, meu. Que do olho, meu. Porque eu carrego dos futões, meu. Neste... The fucking deste jogo, meu. Percebes? Eu carrego... The fucking dos futões, meu. Só que de vez em quando não funcionam. Oh, sei lá. É para não... Para não dar... The fucking do árbitro, meu. Não. Perceberam? Perceberam? Anda cá. Anda cá. Anda. Quem vais pagar és tu, meu. Percebes? Não me deixaram ganhar outro combate. Não tenho culpa. Anda para isto. Agora se eu fosse... Agora se eu fosse... Agora se eu fosse... Tu também me safo. Eu também me safo. E safa-se outra vez. Tá certo? Então bora. Vê quem é que safa mais vezes. Ah, cá monte, Silvio. Eu já não tenho cenas para safar? Olha o gajo é que não tem. Ah, ah. Vanta-te, Silvio. Ah! Porquê? Porquê? Tu leite, tu leite, tu leite, tu leite. Desaparece lá a cena para safar. O SANA DA FUNCAN! Toma disto. Eu resolvo isto em à cabeçada, amigos. À cabeçada. É que eu resolvo lá. Toma. Agora só precisa-se. Não tens chafantes. Não tens chafantes. Não tens chafantes. Bora. Ah, porquê? O gajo é mais baixo ou o quê? Drop kick na boca, meu. Já estás todo vermelhão. Oh, meu Deus. Porquê é que eu falho aqueles... Aqueles puta pés, meu? E se o gajo está à minha frente? Porquê é que ele não estica o pé até à cabeça deles, Silvio? E a física do jogo também pode ser um bocadinho melhor, meu. Às vezes. E ele falha de conectar à cabeça dessa vez. Mano, isso foi uma missão, tudo bem? Eu posso sentir o vento ao caminho por aqui. Olha, olha, olha. Estou a ver uma pedra aí como hoje aí. Outra vez. Ah, não tem desafios. E o gajo também não. Oh, não. Espera um minuto, Cole. O que ele vai fazer aqui? Ah, o que você vai fazer? 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 Rápido. Mas está lixando. Não tem desafios. Não tem desafios. Não tem desafios. Oh, olha a emoção. Não tem desafios. Não tem desafios. Mano, isso foi maravilhoso, para dizer o menos. Andar, Sennaval faz dar um fucking pin... O que foi que a rebelde? Ah, olha isso. Ele conseguiu pegar para o lado. Mas, como eles dizem... Time é supererda. Ele está mostrando o parte de um navio aqui de noite. Não é que eu dar-te pin que eu vou tirar agora. Como é que vem o combate? Olha aqui. Anda aqui. Tiii-ti-ti. Nessa vez que eu deveria ver se of-Pin ballar. e vê o Balor voando no ar, a hora de chegar na sua caixa. E ele não está na sua caixa. Então toma-lá disto, na minha boca. PIM! Ah, estás enervado. Tenho uma coisa bacana para as enervações. Não sei. Não sei se sabes. Aqui é como que a Rancas já sabe a minha amiga a fazer esse truque. Então já se passou a enervar um dos caras Os caras acreditam de ser o melhor no negócio. Está em modo de ataque completo agora. Como é que está o Dirty Pin? Não aparece o Dirty Pin. Um insulto para o potencial de injúria. Ele tem ele! Partilha a cabeça. Que truque, Silvio. Assim está bem. Assim já é o seu lutar. No primeiro combate nem te conheci, meu. Acordaste... Que lixo é que te fez acordar, não sei. Que lixo é que te fez acordar. Que lixo é que te fez acordar. Dá-lhe mais na boca. Dá-lhe mais na boca. E ai vim com as mãos cheio de sangue. Oh meu Deus. Oh ma... Olha Zé! Sim está bem, Silvio. Assim é o Silvio que nós conhecemos. Um. Dois. Amém. 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 Oh ma... Isto está bem mais. Se um carro recuperar aqui um bocadinho de determinação. Já te vou dar... Oh! Olha a emoção. De alguma forma, ele está caindo em outro lugar aqui. Ei! Ele está indo para um lugar. Enda da história. Este é terminado. Ainda não estou contente. Ainda não estou contente que para eles não quer o suficiente. Temos que estar mais. Estana! Temos ou não? That's it? Não. Acho que ainda preciso mais. Calma. Andar aqui. Andar aqui que eu vou dizer como é que é. Mas se não ganhar agora... GG. Já venho. Até logo. Dois. E um kick out. E isso é tudo que importa. Este match continua. Justo quando você pensou que estava terminado. Uau! Como é que é possível? O homem tem a cabeça partida. Ele voa não sei quantas signaturas. Não sei quantos finis. Eu já tenho um bocado do cérebro. Vou agarrar o homem. Estão a minha mão esquerda e o gajo não perde. Estão certo sobre isso? O movimento é tão importante em um match like this. Ali não aparece o fucking do Dirty Pino. Não aparece o fucking do Dirty Pino. Não aparece o fucking do Dirty Pino. Ai é que ponta pé que eu vejo agora. Agora é que ele se enravou. Curte. Ai é too fast. Que mentira meu. É que mentira meu. É que mentira meu. Show that move to anyone thinking of getting into this business. As shoulders are down. E o que faltava era agora ganhar. Então é que ele é mesmo. Esquece tudo que já vi até hoje. Oh meu Deus. Ah não sabia que ele era atleta. 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 OL. Évelmente tenho um fim do Dirty Pino. Não tenho que acabar. Tai wealthy Pino já não. Ninguém está em casa lá. Ninguém está em casa? Cole, parece que a casa tinha sido 54 meses. Como apressado foi isso? Apenas deixando seu telefone a criação na canvaça. Criação é a verdadeira palavra. Ele criação. Olha lá, amigas. Um braço nas mãos. Oh meu Deus. Jesus Cristo. Sério? Ele lançou o ataque com grande acuridade. Toma, isto. 99. Lembrou-se agora. Lembrou-se agora. Aham. Baixo de safar já deste. Deste, baixo de safar. Deste, baixo de safar. É, é de rir, é de rir, é de rir. Ai, estou a lixar, meu. O Silvio está de volta. Hashtag Silvio está de volta. Bum, 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 bum. Vai buscar-me. Oh meu Deus. Digam-me agora o que é que o Silvio tem de fazer. É pirou o fucking do título. Agora é o K.O. que tem o título. Não é o Kevin Owens. Este time de bala já não tem título e não me interessa para nada. O que é que agora vou fazer? Quer dizer, vou ter que tentar entrar num combate do Kevin Owens. Não sei isso que eu entendi. Vou tentar o quê? Num daqueles combates na simulação, entro. Por favor, me se juntem em conviverem o meu guest hoje. Eu não percebi muito bem como é que é que é fazer essas géneras. Vamos falar sobre o que aconteceu lá dentro. Você se surpreendeu todos com as suas ações. Qual foi o significado disso? Impressionei. Pois foi. Tive que me enervar. Depois do último combate estava à espera. Eu... Eu... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou fazer um impacto. Eu estou aqui para ficar. Me amarei ou me amarei. Eu entro lá e faço um impacto. Eu estou apenas começando. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Vamo para você, Cole. Oh meu Deus. Eu não sei. Este episódio é um pouco diferente dos outros. Ele está um pouco alterado. E o combate é mesmo alterado. É sempre que o combate em que nada funciona. Que tu creques dos putões e eles não fazem as cenas. E neste combate já não. Já destruí tudo. Também eu mudei um pouco de atitude. Ser mais agressivo. Mas acho que não foi só por isso. Eu acho que... Não sei. Bem. Não interessa. Por exemplo aqui no... Não está aqui. Ele não está aqui. Como é que eu vou fazer? Não dá. Não dá. Não dá. Como ele também agora ganhou o título. Não deve dar. Não é amigos? Como ele ganhou agora. Deve haver um tempo sem ele com o título. Não sei. Não sei. Mas também não vamos saber. Neste episódio amigos. As vossas dicas são muito importantes. Agora posso saber o que é que há de fazer. E como chegar ao título da NXT. Escrevam aí nos comentários. Muito obrigado a todos. Excelente feedback sempre nesta série de WWE. Não se esqueçam logo. À tarde. No vídeo. CSGO. Vídeo extra. Muito fixe. Vocês vão se divertir. Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E... Fui. Haha. Coman. Coma. 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 Tchau.